Meu pai sempre me ensinou a respeitar as pessoas, a minha mãe também. Então, assim, de família já é um berço que eu tenho, eu sempre respeitei muito as pessoas. E eu acho que a gente tem que mudar o mundo, né? Eu acho que não é só trabalhar, o trabalho faz parte, o trabalho é um negócio, né? Eu trabalho para ganhar dinheiro, por que eu ganho dinheiro? Para gastar dinheiro, ok? Essa é a tônica do negócio. Mas existe algo mais, eu acho que existe família, eu acho que existe a vida, existe saúde, existem outras premissas nessa vida. Se a gente conseguir equilibrar isso, a gente vive melhor. Dedicação, muito trabalho e carinho com as pessoas.